Olha só, a Santa Casa de Postos de Caldas inaugurou uma nova ala para o atendimento de pacientes da Covid-19. Ao todo, foram disponibilizados 12 leitores. Roda! E essa ala que a gente está inaugurando hoje para o Covid, os pacientes do Covid, é um ganho para a sociedade, é um fruto de um trabalho de reconhecimento de várias pessoas da sociedade. Pessoas individuais e empresas que se esforçaram na doação para que esse empreendimento ficasse pronto hoje e seja entregue hoje para a população. Olha, parabéns, parabéns tudo que for feito para a gente.